Começou esta semana no Brasil a venda da vacina contra o HPV, vírus responsável por 70% dos casos de câncer de colo de útero. O país registra 20 mil novos casos da doença todos os anos, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Mas o tratamento é muito caro, em torno de R$ 1.500. Deve demorar alguns anos até que se popularize e ainda não é oferecido na rede pública. O laboratório que produziu o medicamento conseguiu na semana passada a autorização para trazer as doses para o mercado brasileiro. Assim que soube da novidade, em relações públicas, Raquel de Oliveira se apressou. Ela é uma das primeiras brasileiras imunizadas contra o HPV, o papiloma vírus humano. Tenho várias amigas que já tiveram e acho que é uma coisa um pouco incômoda. E também a chance de vocês prevenir contra um câncer de colo de útero, esse foi o principal motivo de eu decidir tomar a vacina. O HPV é um conjunto de cerca de 100 tipos de vírus sexualmente transmissíveis. Cerca de 35% deles são capazes de provocar câncer. É o que os médicos chamam de potencial oncogênico. A vacina protege contra quatro tipos de HPV responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo de útero e 90% dos casos de verrugas genitais. Os estudos clínicos apontaram até 100% de eficácia nas imunizações. Mas, por enquanto, as doses só estão disponíveis para mulheres entre 9 e 26 anos. O medicamento ainda não está disponível na rede pública e custa até 500 reais a dose, dependendo da clínica. São necessárias três aplicações num período de seis meses. O tratamento, de 1.500 reais, é considerado alto até pelos especialistas. Mas eles acreditam que em alguns anos, com a concorrência e a quebra de patentes, o produto deve se popularizar. Há expectativa que surjam outras vacinas contra a doença, inclusive para os homens, que passam o vírus nas relações sexuais. O diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações recomenda que até lá, quem puder, deve tomar a nova vacina. E não nos devemos esquecer também que uso de preservativo, sexo seguro, visita ao ginecologista, as mulheres que têm vida sexual com frequência, faz parte também da prevenção. O HPV, a vacina contra o HPV é mais uma arma na prevenção das infecções pelo HPV e do câncer de colo ou de útero.